Bom dia, bem-vindos novamente ao grande Hotel Casino, já aprendi o nome de Tramadora, grande Hotel Casino aqui em Badajoz, estamos no primeiro intervalo do dia, na bolha, naquela fase mais tensa, estamos com o grande Pedro Simões ao nosso lado, um habitué dos torneios em Portugal, boa noite, boa tarde, boa tarde, Pedro, agora é a fase mais difícil do torneio, vamos falar só uns minutinhos disso e depois vamos aproveitar o intervalo. Exatamente, é uma fase complicada, é uma fase que vamos tentar aproveitar os spots bons para isso, visto que há 3 ou 4 jogadas sortes, mas também não vamos cometer loucuras, estamos a jogar a bolha, vamos ver como é que corre, estamos relativamente bem, temos 280 mil fichas, tranquilo. Da malta que está ali na tua mesa, há algum spot, tens os espanhóis um bocado longe, normalmente do outro lado, mas a maior parte deles são tugas, portanto... São, 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 tenho ali o look, é uma dor de cabeça, uma dor de cabeça, já faltei ali o mamão que não devia ter falhado, mas pronto, não me apeteceu estar a correr nesta... Ele mostrou as rei, não foi? Ele mostrou as rei, eu nem vou dizer o que é que faltei, que é para não parecer mal. E pronto, vamos ver como é que corre, vamos ver isso. Olha, vou-te dar boa sorte, 280 é uma boa stack, principalmente tendo em conta que ainda existem stacks curtos, uma delas é o nosso Nuno Leitão, a outra ainda mais curta de todas é o Carlos Marques, vamos acreditar que eles vão chegar dentro do dinheiro, embora, como é normal, os jogadores vão estar mais ou menos à espera que as stacks mais curtas caiam, até os espanhóis. Deixa-me só mandar uma palavra lá para casa para a minha mulher e para as minhas filhas, que tem muita paciência, principalmente a minha mulher que passa a fim de semanas sozinha em casa, quero-lhe agradecer isso e mandar um beijinho. Eu acho que é mais fácil quando ela está sozinha em casa, quando tu vais para lá é que é preciso mais paciência. Olha, boa sorte aos portugueses também em jogo, os side event estão a decorrer, está a mesa final do side event que começou ontem, do Big 15, vamos tentar saber a informação de quem está, tirar uma história de fiso ou até fazer uma entrevista aos portugueses que lá estiverem no mês daqui nenhum, mas há de estar, de certeza. Já sabem tudo no arreporto do pokerbt.com. Um abraço. Obrigado. Obrigado. Obrigado.